Às vezes tudo o que você precisa é de um lugar diferente, com espaço para tranquilidade, pra onde a gente só leva alegria. Zero preocupações, emoções a mil, com direito a abraços à beira do lago. Um lugar pra apreciar o que é simples, sem deixar de lado o conforto, junto com quem é especial. É muito mais do que querer, é tudo o que você precisa. Tudo o mesmo. Nirvana Condomínio do Lago Nirvana, bem-vindo à sua casa do lado.